Dia 20 de março, a partir do meio-dia, acontece o tradicional almoço da mulher no buffet França, promovido pela NAMAT Pioneiras São Paulo. Uma ótima oportunidade para se reunir com as amigas e desfrutar de uma animada tarde. Para mais informações e ingressos, ligue 3667-5247. Viaje com a NAMAT Pioneiras São Paulo para o resort Caldas da Imperatriz em Santa Catarina, que é um patrimônio histórico que vem sendo preservado há mais de 150 anos. Esta viagem, promovida em parceria com a Eretz Tour, acontece entre os dias 5 e 10 de março. Para mais informações, ligue 3667-5247 ou 3873-5367. Entre os dias 26 de abril e 9 de maio, acontece uma excursão para Israel, organizada pela VITSU São Paulo. A viagem terá guia acompanhante desde o Brasil e você poderá conhecer o país de ponta a ponta. Para mais informações, ligue 3257-0100. Dia 13 de março, a partir do meio-dia e meia, na Hebraica, acontece o evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, organizado pelo grupo Rana Senes da VITSU São Paulo. Este ano, a homenageada será Alexandra Louras, ex-consulesa da França em São Paulo. Para mais informações e convites, ligue 3257-0100.